Dentro dos tópicos gerais da doença do coração, eu vou falar um pouco para vocês sobre os fatores de risco cardiovascular. Os fatores de risco cardiovascular, conceitualmente, são fatores que aumentam, estão aumentados as condições clínicas e a piora de desfechos cardiovasculares quando não há ou quando há mudanças de comportamento ao longo da vida. É importante salientarmos e classificarmos quais são os fatores de risco cardiovascular. Nós temos duas classificações básicas, os fatores modificáveis e os fatores de risco não modificáveis. Dentro dos fatores de risco não modificáveis, nós temos os fatores genéticos, a idade e a raça, como por exemplo. Dentro dos fatores de risco modificáveis, nós temos o tabagismo, a hipertensão, o diabetes e o sedentarismo. Importante que ao longo da vida as pessoas mudem de comportamento e se adequem para reduzir desfecho cardiovascular em cima justamente desses fatores de risco modificáveis. As diretrizes, tanto nacionais quanto internacionais, recomendam a modificação desses fatores de risco cardiovasculares, principalmente de alguns aspectos relacionados à cessação do tabagismo, redução de peso, atividade física, controle da dieta e redução de colesterol. Importante que os profissionais que estejam cuidando de você ajudem nessa mudança de estilo de vida e nessa mudança de comportamento. Profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos podem ajudar a você a mudar estilo de vida. Por fim, um recado final, cuide do seu coração, cuide da sua saúde e tenha mais qualidade de vida. Amém. Amém.